Foi! É, não é? É, não é? É, não é? Seis meninos gregos já disseram tudo antes E você não quer viver na sombra de um gigante Três ou quatro gêmeos te separam da luteza Mas com a seus pais não leva a ser a natureza Quem tem a alma atormentada de um gênio Permite de volta uma pitada de talento Só solidão do que eu queria te acalmar Todo mundo te entende e isso te parece tão vulgar Você tem a alma atormentada de um gênio Permite de volta uma pitada de talento Você tem a alma atormentada de um gênio Mas se falta o talento Você tem a alma atormentada de um gênio E você tem a alma atormentada de um gênio Se inscreva no canal Se inscreva no canal